Gente, a gente chega num espaço que é muito interessante aqui, né? Essa casa foi construída exatamente as bargens do lago do Caboclos, né? E aqui a gente tem a Casa da Colina ou a Casa Encantada. A gente não vai entrar, tá certo? Eu vou fazer uma revisão aqui. Então eu tenho um espaço. Que não está seguro para a gente fazer a visitação. Então a gente precisa só conhecer o espaço. Aqui tem algumas histórias interessantes nessa casa. Por que Casa da Colina ou Casa Encantada, como alguém chama? Ela está exatamente ligada à nossa vegetação nativa. Numa região bem arbórea, certo? E aqui também foi visto aqui por moradores.